Chamando ao nosso telão aqui e agora, a jovem dinâmica empreendedora imobiliária Débora Soares Costa. Ela que vem se destacando, né, com seus lançamentos inteligentes e muito oportunos e uma intensa atividade de construção e comercialização de casas por toda a cidade. Além de projetos de peso em andamento, deverão chegar ao mercado muito em breve. Débora Soares vem de uma família que traz o DNA do empreendedorismo no sangue. Entrou para o mercado de imóveis em julho de 2009 e nos negócios imobiliários encontrou seu lugar no mundo. Débora constrói casas, comercializa imóveis e agora prepara para muito breve o lançamento de um novo loteamento localizado numa área de grande valorização de Pui. Débora Soares Costa, portanto, mais um nome da nossa lista. Mais uma jovem profissional que a cidade captou, percebeu e aplaude. Oferecimento Feijão Dandão, o sabor que a gente gosta.